Tô procurando uma razão Tô procurando uma razão pra levantar da cama Pra fazer as coisas, pra correr atrás Procurando uma razão pra seguir o que me chama Pra fazer o que se ama, pra viver sem fazer drama Todo mundo junto, lutando pela paz Pode acreditar que você é capaz Bomba já é coisa do passado O negócio agora é sorrir pra todo lado Felicidade urgente é o pedido do povão Você pode começar a estender na sua mão Felicidade urgente é o pedido do povão Você pode começar a estender na sua mão Tô procurando uma razão pra levantar da cama Pra fazer as coisas, pra correr atrás Procurando uma razão pra seguir o que me chama Pra fazer o que se ama, pra viver sem fazer drama A rosa, no rosa, na rua Na, na rua Música Procurando uma razão pra levantar da cama Pra fazer as coisas, pra correr atrás Procurando uma razão pra seguir o que me chama Pra fazer o que se ama, pra viver sem fazer drama Música Pra fazer o que se ama, pra viver sem fazer drama Música Pra fazer o que se ama, pra viver sem fazer drama Música Música Música